Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Tava eu e o Jorginho apavorando na festa Quando apareceu a gostosa e ser gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantado Com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero ela e esse fato eu vou consumar Dez minutos de ideia, ela já abraçou E foi aí que a sereia caiu no conto do pescador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma Porque de frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Tava eu e o meu bonde apavorando na festa Quando apareceu a gostosa e ser gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantado Com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero ela e esse fato eu vou consumar Dez minutos de ideia, ela já abraçou E foi aí que a sereia caiu no conto do pescador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina